Olá galera, pescaria de pirarara gigante no Rio Araguaia, pescador, Enio, da cidade do Rio de Janeiro, incrível peixe. Deixe seu like e ajude o canal de variedades e curiosidades, arroba poderoso cordeiro alcançar 500 inscritos. Não deixe de entrar no canal e curtir mais vídeos interessantes. Deixe seu like e ajude o canal de variedades e curiosidades, arroba poderoso cordeiro alcançar 500 inscritos. Não deixe de entrar no canal e curtir mais vídeos interessantes. Posta a cara, beijo.